Para a presbiopia, o tratamento mais simples é a correção da visão com o uso de óculos, sendo necessária a prescrição de grau pelo oftalmologista. Entre as possíveis soluções definitivas, temos a cirurgia refrativa laser LASIK, que molda a córnea ajustando o foco para longe no olho dominante e perto no olho não dominante. Esta técnica, chamada de monovisão, pode ser muito eficaz para alguns pacientes, pois permite uma maior nitidez de imagem, sem o uso de óculos. Outra opção permanente é a cirurgia facorrefrativa, em que substituímos o cristalino por uma lente intraocular artificial.